Bom, uma boa noite a todos vocês, fico feliz aqui de poder retornar aqui na igreja do Jardim Órion, passamos aqui realmente já há algum tempo atrás e hoje estamos aqui retornando novamente, agradeço o convite desde já, não é? E estaremos aqui também retornando no dia, qual dia mesmo? Dia 12, dia 12 de outubro nós estaremos aqui, é um feriado, mas é um feriado que cai no sábado, então nós estaremos por aqui, não será um feriado por um pronga, vamos continuar, voltou aqui, o pessoal lá do Facebook vão vender o que puder, então nós estamos ao vivo aqui também pela internet, sinal ruim, tem hora que o sinal vai travar, vou ter um pouco de paciência aí, daqui a pouco a gente vai colocar uma internet da Viva, dizem que Viva pega tudo que é lugar, vamos ver se é verdade mesmo. Então essa mensagem meus amigos é uma mensagem realmente maravilhosa e Deus Ele quer que você ao sair daqui hoje saia realmente diferente, saia realmente com a sua vida, uma vida mais motivada para que de repente a minha opinião essa mensagem é uma mensagem realmente renovadora, transformadora, nós precisamos aprender que Deus Ele tem um plano especial para a nossa vida e que precisamos entender que Ele quer que nós tenhamos verdadeira paz de espírito nos dias em que nós estamos vivendo, como é possível termos paz de espírito nos dias em que nós estamos vivendo, não é? O que significa realmente a verdadeira conversão? Inclusive, no dia 12 de outubro, quando nós estivermos retornando aqui, no sábado pela manhã, nós vamos falar sobre isso. Quais são realmente os passos que nós podemos dar para que estejamos realmente vivendo em paz nos dias finais da história deste mundo, porque nós estamos vivendo nos dias finais da história deste mundo. Então hoje nós vamos ter aqui uma abertura daquilo que nós vamos continuar no dia 12 de outubro. abertura, confortadora, enquanto nós estamos aqui nesse silêncio, nós te pedimos que venhas se fazer presente entre nós através do Deus Santo Espírito. Amém. Que o Deus Santo Espírito venha como um bálsamo de paz. É verdade, ó Pai, que nossos olhos não podem se abrir no sentido de olhar além da cortina que nos separa do invisível, mas Tu podes segredar os nossos ouvidos que estás ao nosso lado neste momento. Amém. E ao abrir a Tua Palavra, que não venhamos ter apenas essa certeza, mas saímos daqui com um... sabendo como realmente podemos viver essa paz de espírito que o Senhor nos oferece. em nome de Deus, em nome de Deus, amém. Amém. Então todos abriram o Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós conhecemos ali uma história muito interessante, a história da mulher samaritana. Como eu tenho dito, essa história tem sido muito importante na minha vida pessoal. Desde o ano 2015, minha vida não tem sido mais a mesma em Jesus, depois que eu tive. Melhor, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim, aos seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galileia. E o versículo 4 diz assim, E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Muito bem. Vamos entender aqui alguns pormenores a princípio, dessa mensagem? Jesus, ele tinha vindo de um contexto onde, teoricamente, a mensagem dele deveria ser bem aceita. Por quê? Porque ele tinha ido pregar para os fariseus, para os judeus, que eram o povo que deveria, teoricamente, aceitá-lo como Messias. Porque eles tinham as escrituras, eles tinham a possibilidade de, ao interpretar as escrituras, entender que o Messias estava agora diante deles. Só que essa mensagem, ela não foi aceita, ela foi rejeitada. E Jesus agora vai para uma outra situação, para uma outra localidade. Eles tinham algumas coisas que vinham de uma mentalidade pagã. Os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Os judeus não conversavam com os samaritanos. A única maneira de os judeus e samaritanos sentarem para conversar, só se fosse para negócios. Do contrário, eles nem se olhavam. E Jesus, então, agora, ele passando por aquele lugar, passando agora nessa localidade. Versículo 6 diz assim também. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, e assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta, era mais ou menos, sabe que horas? Meio dia. Vocês viram o calorão que tem feito esses dias atrás? Imagina o que está por vir por aí. Imagina o que está por vir aí. Não é? E as ondas de calor estão batendo recordes no mundo inteiro. Então, imagina Jesus numa situação como hoje, de calor, por volta do meio-dia. Ele com sede, ele com fome, ele cansado da viagem. E ele chega, então, ali, cansado. E diz no versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Olha que interessante. A gente vai entender o porquê que essa mulher, ela foi exatamente neste horário. No horário mais quente. No horário onde não deveria haver ninguém ali, teoricamente. Apenas aquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém? Aquele que criara agora os céus, o mar e as fontes das águas. Ele agora necessitava de alguém que o desse de beber. E o versículo 7 diz assim, repetindo nisto, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber. Que coisa interessante. O criador de todas as coisas. Aquele que criou as águas, as fontes das águas, os mares. Ele agora pede de beber. E ela fica, então, preocupada, ela fica assustada. Ela sabe que os judeus e os samaritanos não se davam. E ela diz no versículo 8. Antes de ir propriamente para o assunto em que ela replica com Jesus, o versículo 8 diz assim, Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Aí, versículo 9 agora. Então lhe disse a mulher samaritana, Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então ela faz um questionamento. Ela fica impressionada. Mas como que esse homem, sendo judeu, pode conversar comigo? Aliás, ela vai no horário, nós vamos entender depois, por que ela vai nesse horário. Mas é algo que está relacionado a uma rejeição que ela sofria por parte da sua sociedade. Por quê? Qual era o problema que ela tinha? E aí no versículo 10, diz assim, Replicou-lhe Jesus, Se conheceras o dom de Deus, E quem é que o que pede de beber a você? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Você sabe que água, ali naquele local, Onde estava ali aquela mulher, onde estava Jesus, Naquela localidade, Água era chamada de dom de Deus. Isso era tão sério que se uma caravana estivesse viajando pelo deserto, E chegasse a informação até aquela caravana que alguém estava necessitado de água, E o nome dado à água ali é o dom de Deus, né? Essa caravana, ela deveria retornar, regressar de viagem, Onde quer que ela estivesse, Para saciar a sede daquela pessoa que estava com sede. E Jesus agora, ele diz assim para aquela mulher, Se tu conheceras o dom de Deus, E quem é aquele que te pede de beber? Eu imagino, queridos, E queridas, Jesus, ele dizendo, né? Com esta calma, com esta mansidão, Uma coisa que eu tenho procurado perseguir muito, Nos meus anos de nova experiência com Jesus, É a mansidão de Jesus. Porque a mansidão de Jesus atrai, A mansidão de Jesus cativa, O amor de Cristo, Faz com que até a nossa voz, Seja uma voz suave, Uma voz melodiosa, Uma voz que encontra guarida no coração, Daqueles que estão querendo beber de uma água, Mas que infelizmente não tem matado a sua sede. Quantas pessoas, meus amigos e minhas amigas, Tem tentado matar a sede, Bebendo de uma água que nunca mata a sede. Jesus disse para aquela mulher, Porque ela tinha um problema, Nós vamos saber que problema era esse, Ela tinha um problema que ela não conseguia, Emocionalmente, resolver, Porque ela procurava matar a sua sede, Em relação a essa situação que ela vivia, Dentro dela, Bebendo de uma água que nunca matava a sede dela. E era nesse ponto que Jesus queria chegar, Eu tenho algo que vai saciar a sua sede. Eu tenho algo que vai ser realmente diferente na sua vida. Algo que se você provar a sua vida, Nunca mais será a mesma. E no versículo 11, Então ela replica, Respondeu-lhe ela, Senhor, Tu não tens com o que atirar, E o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Onde tens, pois, a água viva? 12, És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, Que nos deu o poço, Do qual ele mesmo bebeu? Bem assim, Seus filhos e seu gado? Aquela mulher, Ela não tinha entendido ainda, Que aquela água, Que o Criador de todas as coisas, Jesus, Que estava ali diante dela, O próprio Deus, Não era uma água comum. Não é aquela água, Meu amigo, minha amiga, Que você, Tá com uma sede, Depois de um dia de calor, E você, Toma aquela água, Aparentemente, Dá aquela, Sensação de saciez, De saciedade, Não era uma água comum, Era uma água, Que viria para transformar, A vida dela, Ela achava que, De repente, Jacó, Era mais importante, Que ele, Mas Jesus, Continuou o diálogo com ela, No versículo 13, Diz assim, Afirmou-lhe Jesus, Quem beber, Desta água, Olha só, Tornará a ter sede, 14, Mas aquele, Porém, Que beber, Da água que o lhe der, Nunca mais, Olha aqui, Nunca mais, Terá sede, Para sempre, Pelo contrário, A água que o lhe der, Será nele, Uma fonte, Ajorar, Para a vida eterna, Queridos, Muitas pessoas, Hoje, Estão tentando, Que não matam a sede, Nós vivemos, Hoje, Na época, Mais difícil, Da humanidade, Nós somos, A última geração, Nós somos, A geração, Mais, Enfraquecida, Por causa, Do pecado, E, Infelizmente, Muitas pessoas, Estão adoecidas, Da mente, Muitas pessoas, Estão adoecidas, Da mente, Elas, Compram, De repente, Uma nova casa, Achando que serão felizes, Ou seja, Em tudo isso, Elas vão entendendo, Que serão felizes, Se eu trocar de celular, Eu vou ser feliz, Mas a tristeza, Continua ali, Se eu trocar de casa, Eu vou ser feliz, Mas a tristeza, Continua ali, De repente, Eu vou partir, Para um outro relacionamento, Quem sabe, Um novo casamento, Quem sabe, Um novo marido, Quem sabe, Uma nova esposa, Então eu serei feliz, Quem sabe, Uma viagem, Mas, Continua a sede, Aquela mulher, Tinha um problema, Qual é o seu problema, Meu amigo e minha amiga, Que problema que você tem, E que você, Tem tentado matar a sede, Mas você continua, Com sede, Qual é o problema, Que tem trazido, Em sua vida, O espírito, De insatisfação, E é por isso, Que, Como nós dissemos aqui, Que as pessoas, Muitas pessoas, Estão adoecidas da mente, Por causa disso, Muitas pessoas, Estão tirando até, A própria vida, Muitas pessoas, Estão abandonando a fé, Quem sabe, Você hoje está aqui, Sabe, O que está acontecendo, Com muita gente hoje, Muitas pessoas, Estão vivendo, Uma religião, Meramente intelectual, Uma religião, Do conhecimento, Apenas, Não basta, Queridos e queridas, Nós conhecermos, A doutrina, Não basta, Sermos bons, Pregadores, Não basta, Sermos bons, Estrutores de Bíblia, Bons conselheiros, Não basta, Você vir aqui, A igreja, Você que cuida, Da ornamentação, Da igreja, E ornamentar, A igreja, Deixá-la bonita, Mas se, O que estiver, Por trás, Veja bem agora, Se o que estiver, Por trás, Dessas motivações, Não forem, Motivações, De um coração, Que foi conquistado, Por Cristo, Você vai, Constantemente, Viver uma vida, De insatisfação, Você, Constantemente, Vai buscar, Matar a sua sede, Você nunca vai conseguir, Matar a sua sede, Mas quando o coração, É, Conquistado, De verdade, Pelo amor de Cristo, Porque o amor de Cristo, É um amor tão grande, Que não há coração, Que resista, A este amor, Amém? Aleluia, Então você passa, A o que? A viver uma vida, De alegria, Uma vida de alegria, Que, Ele, Ele é a tua alegria, Não é o teu celular, Que é a tua alegria, Não é o teu carro novo, Que é a tua alegria, Não é o teu trabalho, Que é a tua alegria, Não é o teu cônjuge, A tua alegria em si, Porque somos falhos, Somos fracos, E muitas vezes, Vamos viver, Até mesmo no amor, Né? Porque o problema dessa mulher, Era no amor, Muitas vezes, Vamos viver, Até mesmo no amor, Apenas lampejos, De alegria, Mas o amor de Cristo, Supre toda esta ausência, Amém? A igreja de Cristo, Nesses últimos dias, Precisa aprender a viver isso, E olha só, Continuando aqui, Versículo 15, Disse-lhe a mulher, Senhor, Tame desta água, Aquela mulher, Ela tinha um problema, Quem sabe você tem um problema, Parecido com o dela, Eu não sei qual é o seu problema, Ela tinha um problema, Que ela queria ser feliz, Sabe em que? No amor, Ela queria ser feliz no amor, Ela entendia que, Um parceiro, Poderia dar a ela, A verdadeira paz, A verdadeira alegria, De espírito, Quer ver só? Vamos ler novamente o 15, Continuando a leitura, Disse-lhe a mulher, Senhor, Dá-me desta água, Para que eu não mais tenha sede, E nem precise vir aqui buscar, 16, Olha o que Jesus faz agora, Jesus então, Ele muda o diálogo, De uma forma abrupta, Jesus, Ele conhece o nosso coração, E, Olha o que ele faz agora, Guarde-se no seu coração, Antes de Jesus, Dar a água da vida, Para saciar a sede, Daquela mulher, Que sentia um vazio na alma, Que tinha buscado, Que tinha perseguido, A felicidade, Não é assim hoje, As pessoas estão buscando alegria, As pessoas querem ser felizes, Elas querem ser felizes, No amor, Elas querem ser felizes, No trabalho, Elas querem ser felizes, Com as coisas materiais, Mas, Parece que elas, Não conseguem, A felicidade plena, De repente, Falta, Sabe o que? O que Jesus fez com ela aqui, Verso 16, Disse-lhe Jesus, Quando ela disse, Me dê esta água, Então Jesus replica, Disse-lhe Jesus, João 4,16, Vai, Chama teu marido, E vem cá, Vai, Chama teu marido, E vem cá, Olha que interessante agora, Verso 17, Ao que lhe respondeu a mulher, Não tenho marido, Replicou-lhe Jesus, Bem dissestes, Não tenho marido, Porque cinco maridos já tivestes, E esse que agora tens, Não é teu marido, Isto disseste com? Verdade, Queridos, Guarde agora isso que eu vou dizer no seu coração, Antes que Deus transforme você, E te dê a verdadeira paz de espírito, E faça você aprender, A viver a verdadeira alegria da vida, Cristã, Mesmo que as suas expectativas, Sejam frustradas, Ele faz algo, Ele revela o teu caráter, Ele revela o meu caráter, Você está entendendo? E ele revelou o caráter daquela mulher, Porque o problema dela era o que? Ela achava que ser feliz, Era ser feliz plenamente ao lado de alguém, Mas o que Jesus quis dizer para ela? Que a única pessoa, Que o único ser, Que pode realmente nos dar alegria, Constante, Não alegria, Apenas lantejos de alegria, É quem? É Jesus, Então, Nós precisamos orar a Deus da seguinte forma, Senhor, Revele meu caráter, Comece a fazer essa oração a partir de hoje, Viu meu amigo, Senhor, Olha assim, Revele meu caráter, Outra coisa, Peça para que Ele faça você, Enxergar a malignidade, Do pecado, Jesus queria que aquela mulher, Enxergasse a malignidade, Do pecado dela, E à medida que Jesus, Então, Revelou o caráter dela, Ela estaria pronta, Então, Agora, Para beber, Realmente, Daquela água, O que iria acontecer com ela agora? Ela iria entender, Que, Quando nós somos felizes em Jesus, Nós aprendemos, Então, A beber da água da vida, E essa água, Então, Ela realmente mata a nossa sede, E sabe o que acontece? Nós passamos a ter, Paz de espírito, E espírito de satisfação, Porque nós começamos a olhar para a vida real, Porque existe a vida ilusória, E a vida real, E quando nós começamos a olhar para a vida real, Com os olhos de Cristo, Com o amor que Cristo implanta em nosso coração, Nós começamos a ter um coração misericordioso, Por exemplo, Se o meu cônjuge, Não satisfaz as minhas expectativas, Eu olho para o meu cônjuge, Com os olhos de Cristo, Amém, Com os olhos da misericórdia, Entendendo que ninguém pode dar aquilo que não tem, E eu compreendo que o amor de Cristo é tão grande por mim, Que este amor, Completa, Aquela expectativa que eu gerei, De repente, No meu cônjuge, E isso em relação ao quê? Ao meu trabalho, Porque de repente não vai bem todas as coisas do meu trabalho, Isso em relação ao bem material que eu tenho, Porque com o tempo aquilo vai se desfazendo, Aquilo vai acabando, Aquilo vai mudando, Queridos, Nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo, As profecias estão se cumprindo rapidamente, Mas não adianta nós meramente termos uma religião meramente intelectual, Apenas do conhecimento, Talvez lá no escudo do seu coração existe um vazio, Está doendo aquele vazio, né? Jesus, Ele diz isso para você hoje, Eu sei, filho, que está doendo, Mas eu posso mudar essa situação, A minha paz pode ser o suficiente para você ter paz na sua vida, Aquelas palavras que você não tem com quem desafogar, Jesus conhece, As lágrimas que você tem derramado, Jesus conhece porque Ele também chorou, E Ele sabe exatamente o que você está passando, Por isso que Ele diz a você, Eu tenho uma água, Que pode fazer toda a diferença na sua vida, E aí, No verso 19, Ela diz assim, Quando Jesus revela o caráter dela, Dizendo, olha, Vai, chama teu marido e vem cá, E ela diz, não tenho marido, Jesus disse, bem, dissesse, Isso, dissesse com verdade, Porque tivesse cinco maridos, E esse que tens agora não é o teu marido, No 19, então, Ela começa a dialogar, A meio que debater com Jesus, Senhor, Disse-lhe a mulher, Veja que tu és profeta, No versículo 20, então, Ela diz o seguinte, Nossos pais adoravam neste monte, Vós, entretanto, Dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, Diz-lhe Jesus, Mulher, Podes crer-me, Que a hora vem, Quando nem neste monte, Nem em Jerusalém, Adorares o Pai, Vós adorares, Ou melhor, Vós adorais o que não conheceis, Nós adoramos o que conhecemos, Porque a salvação vem de quem? Do judeus. 23, Mas vem a hora, E já chegou, Quando os verdadeiros adoradores, Adorarão o Pai em espírito, E em verdade, Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém. Para nós entendermos o que é beber da água da vida, Devemos entender que o nosso espírito, Ou seja, o nosso o que? O intelecto, Ele precisa ser transformado. Amém. E essa transformação, sabe qual? Ela parte do pressuposto de que nós precisamos aprender a viver nesta vida a verdadeira paz de espírito. Porque quando nós aprendermos a viver a verdadeira paz de espírito, Estaremos preparados para viver tudo aquilo que está por vir a este mundo. Amém. Nada irá nos abalar, Porque Jesus terá nos conquistado completamente através do poder do seu Santo Espírito. Amém. Nossas palavras não serão mais as mesmas. Quem sabe você tem um espírito irritadiço, Palavras duras. Você, quem sabe, é impaciente. Quando você aprender a beber da água da vida, Você será uma pessoa paciente, Uma pessoa mansa. É tão gostoso estar ao lado de alguém que é manso. Eu trabalho com transportes colégios, Já falei, já aconteceu esse testemunho para algumas pessoas, E agora, no segundo semestre, Uma mãe colocou um aluninho na perua, E essa mãe, ela é tão legal, Né? É um casal, né? Um casal de evangélicos, A mãe, o pai, e tem um filho apenas. E a mãe, ela é tão legal, Eu vejo mais a mãe do que o pai. Ela é tão assim, animada, sabe? O semblante dela irradia, A alegria, a felicidade, É uma coisa assim incrível. Que dá vontade de eu trabalhar Só para ir ver a alegria daquela mãe. Você está entendendo? Aonde Jesus quer chegar Essa noite com essa mensagem? Nós devemos ser diferentes, Não pelo que nós conhecemos em si, Mas por aquilo que nós somos. Porque Jesus, Ele quer habitar em nós, Através do Seu Santo Espírito. Amém. Ao ponto, escute bem isso daqui, Ao ponto de o seu semblante, Ser um semblante amorável, Suave. As pessoas verem uma luz, Brilhar em você. Amém. Queridos, As pessoas não virão a Jesus Apenas por aquilo que nós conhecemos. Mas porque ao olharem para nós, Elas verão a luz de Cristo, Elas verão o perfume de Cristo Exalar em nossa vida. Amém. Elas verão que nossas palavras Têm cheiro de vida para a vida, E não de morte para a morte. Por isso que Jesus disse aqui, Que Deus está chamando pessoas Para que não adorem em espírito e em verdade. Ou seja, uma mudança de mente, Uma mudança de intelecto, E assim viver a verdadeira alegria. Amém. Quando Moisés estava no monte, Diante da sárcia que ardia, Mas não queimava. Tem um filme que relata isso, Achei muito interessante, O autor do filme conseguiu Passar realmente a... A visão que ele queria passar De como você muda Quando você está na presença de Deus. Quando Moisés desce ali do monte, O seu semblante irradiava A luz de Deus. Amém. E quando a mulher de Moisés Olha para ele, Ela pergunta, Moisés, Teu rosto, Teu cabelo, Tuas sandálias. E Moisés, ele diz, Eu estive na presença de Deus. Eu estava diante da presença de Deus. Beber da água da vida É estar na presença de Deus. É ter paz. Porque quando você Sair daqui esta noite, Aqui fala, né, Que nós devemos adorar a Deus Em espírito, Ou seja, Com intelecto. Uma adoração racional. Quando você sair daqui esta noite, Você tem que entender Que você está A cada momento da sua vida Decidindo O teu futuro. E na hora do silêncio, Quando você está Com o seu joelho dobrado Lá no quarto, Quando ninguém está Ali por você. Quando você está Literalmente sozinho. Ninguém está te vendo. Ali começa, então, A batalha Entre o bem e o mal. Porque a batalha É intelecto, É na mente. Mas ainda que ninguém Veja você. Ainda que ninguém Conheça Você. Ainda que ninguém Saiba do seu problema, Da sua situação. Saiba que Quando você Dobre o seu joelho Ali sozinho. O universo todo Está observando você. E você naquele momento Pode entender Que você foi chamado Para glorificar A Deus Perante todo o universo. Quando nós Chegarmos lá no céu, Pensa em alguém Na pessoa mais importante Na Bíblia. De repente O apóstolo Paulo, De repente Moisés Josué Ou algum outro personagem. A gente De repente Pode se sentir Assim pequeno, né? Ah, mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sei nem Orar direito. Eu não sei nem Falar direito Do amor de Jesus. Entenda isso agora Que eu vou te dizer. Você é tão importante Para Deus Mas tão importante Para o universo Que quando você Chegar lá no céu Um dia na glória Não é apenas você Que vai querer ouvir O testemunho de um Moisés Por exemplo O testemunho de vida De um Moisés Para que o testemunho Dele cale fundo No seu coração E você entenda Que vale a pena Permanecer fiel A Deus Por toda a eternidade Mas um próprio Moisés Um próprio Paulo Vai querer um dia Sentar Para conhecer você E saber o seu Testemunho de vida E como você obter A vitória Sobre Satanás Através da tua comunhão Com Deus. Amém? E o seu Testemunho Quando você sentar Com o Moisés Você é internauta Presta atenção nisso também Vale para você Quando você sentar De repente Para conversar Com o Moisés E você ouvir O testemunho De vida dele E ele ouvir O seu testemunho Lá no coração De Moisés O seu testemunho Vai calar fundo também De ele entender Vale a pena Ser fiel a Deus Você meu amigo E minha amiga Você não é apenas um Jesus Ele ama demais Amém Eu tenho um gatinho O nome dele é Tomzinho Um gatinho branco A coisa mais linda De olhos azuis E esse gatinho Quando eu achei ele na rua Eu achei ele todo destruído Quase morrendo Foi uma luta Para salvar aquele gatinho Eu gosto muito dos animais E Deus tem me dado Muitas lições Através dos animais Né? Eu não tive filhos Mas através dos animais Deus ele tem me dado Muitas lições de vida E tem aprendido Até lições de vida Em relação a como amar Mais intensamente A Deus Através do cuidado Dos animais Peça essa lição No que eu vou te dizer Você é tão importante Para Deus Mas tão importante Eu lembro que eu orava Para que Deus curasse Aquele gatinho E Deus realmente Curou aquele gatinho Então imagina o universo Um universo Tão grande Tão vasto Né? Você Se você entrar hoje Nas redes sociais E fizer uma pesquisa Sobre o universo Você vai ver que é uma coisa Muito grande E você de repente Pode se sentir bem pequenininho Um grãozinho de areia No meio do nada Você é tão importante Para Deus Que ele Deixa Ele deixa-se Ele faz com que Perdão Você Ao orar Ele ouve a tua oração Ao ponto de curar Um bichinho de estimação Por mais simplesinho que seja Amém Porque a nossa imaginação Deve ser assim Deus Ele está agora em reuniões Com o universo Com seres De outros lugares Do universo Com anjos Com miríades De miríades Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Para ele Ele pode parar Tudo Para ouvir uma simples Oração sua Por um bichinho de estimação Se ele é capaz Se ele é capaz De fazer isso Imagina o que ele não é capaz De fazer também Por quê? Porque ele te é Porque você é importante Amém Porque ele quer que você Faça o quê? Faça a diferença Ele quer que você Seja a luz Aonde quer que você for As pessoas vejam em você A luz de Cristo Vejam em você O verdadeiro amor de Cristo É isso É o amor de Jesus Que vai conquistar as pessoas Em termos tempos do fim E o que que acontece Para a gente ir caminhando Para o final Versículo 25 A mulher diz assim Para Jesus Eu sei Respondeu a mulher Que há de vir o Messias Chamado Cristo Quando ele vier Nos anunciará Todas as coisas Disse-lhe Jesus Eu sou Eu que falo contigo Aleluia Neste ponto Versículo 27 Diz o seguinte Neste ponto Chegaram os seus discípulos E se admiraram De que estivesse falando Com uma mulher Todavia Nenhum lhe disse Que perguntas Ou Por que falas com ela? 28 em diante Quanto a mulher Deixou o seu cântaro Foi a cidade E disse Aqueles homens Vinde comigo E veja um homem Que me disse Tudo o quanto Tenho feito Será este Porventura o Cristo? Saíram Pois da cidade E vieram ter com ele Nesse interior Os discípulos E rogaram Dizendo Mestre Come Mas ele lhes disse Uma comida Tenho para comer Que vós Não conheceis Diziam então Os discípulos Uns aos outros Teria porventura Alguém Trazindo o que comer Disse-lhe Jesus A minha comida Consiste em fazer A vontade Daquele que me enviou E realizar A sua obra Não dizeis Vós Que ainda há Quatro meses Até a ceifa Eu porém Vos digo Ele Queia os vossos olhos E vede os campos Pois já Branquejo Para a ceifa Queridos Quando nós estamos Na presença de Deus A gente pega Até a fome Ou seja A vontade de comer Vai embora A vontade de beber Vai embora Por quê? Porque é tão gostoso Estar na presença de Deus Que o amor dele Passa a ser A nossa comida A nossa bebida Amém Isso é ter paz de espírito Aleluia Eu rogo aqui Enquanto eu estou pregando Que você esteja entendendo Às vezes eu fico pensando Porque eu acho que eu É uma coisa que eu tenho comigo Eu acho que eu tenho dificuldade De passar para as pessoas Aquilo que eu entendo Mas eu sei que é o Espírito Santo Que faz a obra E a minha oração É que você realmente Esteja entendendo isso A minha oração É que nesse momento O Espírito Santo Esteja agindo Lá no profundo Do seu intelecto Para que você A partir de hoje Nunca mais Seja a mesma pessoa Amém E Deus Ele não E Deus não prometeu apenas não Ele jurou Que você nunca mais Seria a mesma pessoa Amém Porque ele diz Farei de você Algo mais raro Do que o ouro De um filho Jesus ele diz assim Olha Vocês estão achando Que a colheita ainda está longe Está aí agora Olhem para os campos Queridos Esta igreja Poderia hoje Estar repleta Porque a senhora É grande Mas os serfeiros São poucos Mas uma coisa a mais Nós iremos entender Quando a luz de Cristo Estiver brilhando Em nosso coração Em nosso semblante Quando o amor de Cristo For a razão Da nossa vida Quando a nossa obediência Isso é muito lindo E maravilhoso Quando a nossa obediência For uma obediência Voluntária Que vem de dentro Para fora De um coração Que foi conquistado De verdade Como é bom Não é gostoso Você ser conquistado Você já amou alguém? Sabe quando você Começa um relacionamento? Seu coração De repente está aberto Para um novo relacionamento Né? Aquela coisa gostosa Do começo Não é assim? Não é gostoso Você ser conquistado? Imagina você ser conquistado Pelo amor Do Espírito Santo Amém Você vai ter paz Você vai ser uma pessoa mansa Você vai aprender A olhar com os olhos De Cristo Para o próximo Você vai aprender A andar Sempre uma milha a mais E é aí Que as nossas igrejas Estarão repletas Porque as pessoas Não verão em nós Apenas uma fé intelectual Mas verão Que nós realmente Somos nascidos do alto Que nós não somos Realmente pessoas As mesmas pessoas Do passado Porque Cristo Habita em nós Amém E quando Cristo Habita em nós Até o nosso semblante Denota Que ele realmente Vive em nós Até a nossa Expressão facial Amém Jesus Ele quer então Que você Aprenda isso Leve essa palavra Meu amigo Minha amiga Com você Essa noite Eu não sei qual Eu sou o problema Mas há um amigo Que sabe Há um amigo Que sabe todas as coisas Há um amigo Que Sabe o que é sofrer Repetindo o que nós Dissemos Talvez você Entrou essa noite Aqui com o coração Partido Talvez você Entrou aqui Decepcionado Com alguma coisa Jesus Ele entende Ele entende A sua dor E ele quer preencher Esse vazio Com o amor dele Ele tem coisas Maravilhosas Para você Jesus Sempre tem Algo Especial Para nós Quando nós Confiamos Nele Todas as coisas Amém E aonde Estiver a dor Sempre estará Jesus Sabia? Aonde estiver a dor Estará ali Jesus Porque ele Desceu até as mais Baixas O que eu vou dizer Agora é muito forte Mas é verdade Jesus desceu Até as mais baixas As profundezas Das fezes Humanas Nos tempos Antigos De Roma Havia um sistema De banheiros Que os romanos Tinham Para Fazer as suas Necessidades E ali eles Colocavam Baldes Bacias Com vinagre E eles usavam Uma esponja Essa esponja Ela era retirada Do mar Eles depois Trabalhavam Aquela esponja E quando eles Iam fazer A necessidade Se a necessidade Ela saia mole Não Desculpa a expressão Mas tenho que usá-la Para você entender Eles usavam Aquela esponja Para se limparem E aquela esponja Depois ela era Trabalhada Ou seja Para tirar Aquilo que foi Que ficou ali Impregnado na esponja A sujeira Ela era colocada Ali no vinagre Você lembra Quando Jesus Estava prestes A morrer Os soldados Romanos Deram uma esponja De vinagre Para que ele Bebesse Ele poderia ter Desistido De você Mas ele Não desistiu Porque ele tinha Amém? Amém Ele foi Até as mais baixas Profundezas Das fezes Humanas Para você Amém Porque você É especial Para ele Amém Porque ninguém É igual a você Amém E ele conhece Para mim Para todos Que estamos Ouvindo Ao vivo Quando nós Fomos dobrar Os nossos Joelhos Ali na nossa Cama Quem sabe Sozinho Sem alguém Com que possamos Segredar As coisas Que estão Em nosso coração A batalha Entre o bem E o mal Ela vai continuar Mas você pode Ter a certeza Que Jesus Estar ali Com você Dizendo Eis que estou Com você Todos os dias Até a consumação Do céu Amém Porque eu Sei o que é sofrer Mas hoje eu quero Te dar essa água Para que você Beba E você nunca mais Vem a ter sede Para que você Seja Luz Diante daqueles Que te rodeiam E para que Através disso As pessoas Glorifiquem Amém E quando nós Vivemos Essa realidade De vida Para terminar Quero dizer o seguinte Quando nós vivemos Essa realidade De vida Sabe o que nós Estamos fazendo Nós estamos Perante todo o universo Por isso que eu digo Sempre Não importa Se ninguém Está nos observando Não importa Se ninguém Está nos valorizando Não importa Se as pessoas Estão nos pisando O que importa É que o universo Está nos observando E quando eu me mantenho No espírito de Cristo Sob qualquer circunstância Da vida Eu estou dizendo Para todo o universo Que Deus É justo E que Satanás É mentiroso Amém Não venhamos Fazer ao contrário Queridos Não venhamos Fazer ao contrário Disso De dizer Dependendo da nossa Atitude E da nossa escolha De dizer Satanás Está correto E Deus Está errado Não Mas através Da nossa vida Venhamos realmente Mostrar para o universo Que Deus é justo Amém Que a sua lei É justa Que ela é possível De ser observada Amém Porque o teu coração Não é mais o mesmo Ele foi conquistado Pelo Espírito Santo E agora a sua vida Não é mais a mesma Amém Lembre-se Há um amigo Que sabe Há um amigo Que sabe Nós vamos ouvir Uma música agora Enquanto Você ouvir Esse louvor Pense Com carinho Meu amigo E minha amiga O quão Jesus ama você E as coisas Maravilhosas Que Ele tem Reservado Para a sua vida Talvez você precise Apenas esperar Mais um pouco Mas sempre Confie nele Porque Ele Nunca vai te desamparar Enquanto você estiver Ouvindo esse louvor Converse com Deus Em espírito Em silêncio Leve a Ele De repente Seus fardos Suas angústias Suas lutas E Ele vai ouvir você Amém E depois do louvor Que nós vamos ouvir Nós vamos terminar Louvando a Deus Com o hino Há um amigo Que sabe Porque Ele é O verdadeiro amigo Ele sabe De todas as coisas Ele nunca Vai te desamparar Amém Ouça esse louvor Eu peço também Aqueles que estão ao vivo Que fiquem até o final Para receberem a bênção final Que é a oração E que nós venhamos iniciar Essa semana Realmente munidos Do Espírito Santo Porque com certeza Ele tem coisas maravilhosas Para a nossa vida Amém 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 Enquanto o nosso aviso, por que que Deus, enquanto os ouvintes do Facebook aguardam nós consertarmos a música ali, do solo final, vou ler então mais essa questão, por que que Deus quer que nós aprendamos a ter paz de espírito nos dias de hoje? Porque é isso que nos garantirá estarmos em pé no dia da prova final. Olha as características da última geração daqueles que estarão em pé no dia da última prova. Viram a terra devastada pela fome e pela pestilência, viram o sol com poder abrasador e os seres humanos com grandes calores, e eles próprios suportaram o sofrimento, suportaram a fome, suportaram a sede. Entretanto, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E agora termina dizendo, antes do louvor final, então, por sua experiência dolorosa, vejam, uma experiência dolorosa, compreenderam a malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, suas desgraças, e olham para o pecado agora com nojo, ou seja, com aversão. Meu amigo e minha amiga, beber da água da vida é ter repulsa pelo pecado, é olhar para o pecado com nojo, com aversão. Não no sentido de ter um espírito de ódio, de crítica, ao mesmo tempo que temos um espírito de amor e de misericórdia para com o nosso semelhante, o pecado, ele não nos agrada mais, não temos mais prazer no pecado, porque o nosso coração não é mais o mesmo, ele é um coração que foi conquistado pelo Espírito Santo. Preste atenção, eu estou na letra agora do louvor, e depois nós estaremos encerrando com o hino final, a pregação desta noite. Amém. 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 Seu louvor é para agradecer ao Senhor, porque essa água ele derramou em nossos corações, e hoje estamos aqui para adorar. Amém. 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 Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim, Amém. 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 Eu te agradeço, Senhor Pelo carinho, pelo amor Pelo cuidado Pelo cuidado Que tens por mim Tomar minha vida em nós mãos Meu coração vem transformar Em Cristo um novo ser Cada vez mais Quanta esperança Santa Maria Ouço uma voz me chamar Voz de perdão Filho celeste Então Toca minha face Com o que eu vou por aí Diz meu filho Descanso e paz Em mim vais achar Ah Estou te amando Tu és minha luz Eu te agradeço Querido Jesus Amém 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 Fique firme Fique firme Vale a pena Ele conhece cada detalhe Cada necessidade E Ele sempre tem o melhor Para cada um de nós Amém Fiquemos em pé Oremos ao Senhor Ou melhor Vamos louvar com o último hino Já vinha anunciando aqui A oração final Vamos louvar a Deus então Com o hino Há um amigo que sabe E aqueles que estão ao vivo Não percam aí A oração final Não deixem de receber a bênção Da oração final Há um amigo que sabe Ao som Precisa atenção aí então Vamos então Acompanhar O cântico Número 100 Número 100 Há um amigo que sabe Há um amigo que sabe Há um amigo que sabe Que os ás que não vocês vão E num momento oportuno Nos torna em sua vida canção Há um amigo que sabe Que o mal está sempre ao redor Sentir também Tuas dores Das tetras Te erguem O amor Quando está fraca Batido Muito distante Apagar Há um amigo Que aguarda O rádio O rádio O filho Volcar Há um amigo Que te ama Se forte E fraco Tu estás Nunca Abandona O seu filho Nas mãos Nas mãos Do inimigo Voraz De sua vista Distante Nunca Tu estás Meu irmão Qual é o seu nome Perguntas Jesus Que nos dá Salvação Amém 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 É um amigo que sabe Ele sabe todas as coisas E ele diz Eis que estou convosco Todos os dias E jamais Te desampararei Amém Amém Segure na mão do seu irmão Que está ao seu lado E vamos fazer uma oração Vamos fazer uma corrente de oração É muito bom Nós sentirmos Não é Esse calor humano Segurar na mão de alguém Quando nós seguramos Na mão de alguém Quando alguém nos segura Na mão Quando alguém nos dá Uma palavra de ânimo É como se o próprio Jesus Estivesse falando a nós E segurando nas nossas mãos Amém Porque é muito bom Nos sentimos amados Jesus quer que você Se sinta amado Sinta-se querido Sinta-se amado Porque ele Te ama Com amor Eterno E nunca te deixará Amém Vamos orar neste momento Pai querido Nós agradecemos Ó Pai Porque Tens uma água Para nos dar Neste momento Amém Uma água Que venha Realmente Matar a nossa sede Quantos internautas Agora que estão ouvindo E os que estão aqui Que De repente Têm Buscado A alegria E a paz E a paz Espírito Mas Tem bebido De uma água Que Que nunca Tem matado a sede Mas agora Enquanto seguramos Nas mãos Uns dos outros Aqui na igreja Sabemos que É tu Que está segurando Em nossas mãos Amém Porque Gravasse em tuas mãos O nosso nome Amém E por isso Nós agradecemos Agradecemos porque Aonde estiver A dor E o sofrimento Porque o mundo Vive isso Essa realidade Hoje O Senhor prometeu Que Ali estarias Também Eu não sei O Pai Qual é o problema Que Cada pessoa Está aqui Enfrentando Mas tu Conheces Todas as coisas Eu peço Que com uma mão Uma mão Sobrenatural Uma mão Divina O Senhor arranque Esta Tristeza Essa angústia Essa crise De ansiedade Talvez Temperamentos Bipolares Talvez Espírito De insatisfação Não podemos Nada por nós Mesmos Ao Pai Mas tu podes Todas as coisas Aleluia E neste silêncio Permita-se Que Ouçamos A tua voz Segredando Ao nosso ouvido Que tu Estás Nos segurando No colo E que nos ama Como um pai É uma criança Ao chegarmos Em casa Hoje Que o teu calor O calor do Espírito Santo Venha nos aquecer Amém E que ao acordarmos Pela manhã Acordemos Para um Verdadeiro dia De paz De alegria Amém Com a certeza Que o Senhor Estará conosco Todos os momentos Muito obrigado Pai Por tudo Que fizeste Por nós Muito obrigado Porque nunca Desistiu De nós Entregou O seu dom Maior Que é Jesus Que foi até As mais baixas Profundezas Da Degradação Não porque Ele pecou Mas porque Ele levou Sobre si Toda a dor E as desgraças Que o pecado Causou neste mundo E ele diz Eis que fui morto Hoje estou vivo E ele diz Também Que no mundo Teríamos aflições Mas que deveríamos E poderíamos Ter bom Rônio Porque ele Venceu E se ele Venceu Pai Unido a ti Unido a ele Podemos vencer Também Amém Todas essas Bensas Nós te pedimos E te agradecemos No nome de Jesus Cristo Teu filho amado Hoje e sempre Amém Amém Deus abençoe a todos Mas feliz semana Amém